Está acontecendo um bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal, está acontecendo agora em Criciúma, é uma ação em favor do maior hospital da nossa região sul do estado. Os produtos foram colocados à venda no ginásio do Hospital São José. As portas foram abertas ao público somente às 8h30 da manhã, mas desde a madrugada pessoas já esperavam na fila. Esta é a oitava edição do Bazar Beneficente, uma ação que ajuda e muito na manutenção do hospital. Para nós é de extrema importância, ainda mais no tempo de pandemia, os gastos no hospital são enormes. Vocês conhecem o nosso hospital, ele é um hospital de alta complexidade, Então é muita necessidade de equipamentos novos e assim por diante. São 680 tipos de produtos diferentes colocados à venda aqui no Bazar. Itens que foram apreendidos pela Receita Federal na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E a intenção do hospital é arrecadar com a venda desses materiais pelo menos 500 mil reais. E daí eles pediram que a gente fosse fazer um projeto para equipamentos. Então elas estão elaborando, porque tem que ver o preço, não adianta eu calcular o equipamento que custa 900 mil. Não vou ter o dinheiro, né? Então, ao menos equipamento que beira em torno dos 400 mil. A Senilda não madrugou na fila, mas chegou cedo na expectativa de fazer boas compras. A gente chegou, era 8 horas. E aí a gente viu o anúncio ali, eu vim ver se tem alguma coisa que vale a pena, né? Algum eletrodoméstico ali, eletrônico, algumas roupas de inverno. Então a gente veio participar, é a primeira vez que eu estou participando. Mesmo sem saber ao certo que encontraria a venda, o público estava animado. Olha, eu acho que Japão, essas coisas, roupa de lã e roupa de criança também, para dar para os netos. Por causa da pandemia, o hospital distribuiu senhas e liberou a entrada de apenas 15 pessoas por vez. Além disso, a Receita Federal também fez exigências, registrando as vendas por CPF e limitando a compra em até 900 reais. 900, mas tem uma lista atrás do seu crachá, tem uma lista quantos material eu posso levar de um tipo. Por exemplo, eu não posso levar, digamos assim, 10 bolas, se eu tivesse, não posso. Máximo 3, né? Porque esse material não é para eu vender no comércio. Esse é material, roupa e tudo assim, é para o teu uso, não para comercializar. Máximo 3, né?